Agosto é o mês de conscientização sobre acidentes na rede elétrica. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia lançou um trabalho de conscientização para empresas e para o consumidor em geral. O Agosto Vermelho destaca a importância da prevenção a acidentes elétricos. O tema para a edição deste ano é Se Ligue, Entre a Vida e a Sorte, Escolha Viver com Segurança. A COZERN também se soma ao trabalho de orientação e cuidados com ocorrências envolvendo energia. O Brasil registrou mais de 700 acidentes com energia elétrica no ano de 2022 e destes, 270 foram com mortes. Aqui no Rio Grande do Norte foram nove acidentes, mas nenhum com vítima. Por isso, a COZERN alerta principalmente o setor da construção civil sobre os procedimentos de segurança. O destaque realmente é referente ao cuidado com a população quanto aos riscos de acidentes na rede elétrica. Então, ano passado, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica registrou mais de 700 acidentes, dos quais mais de 200 fatais, graças a Deus aqui no Rio Grande do Norte. Na energia COZERN não houve nenhuma fatalidade, mas temos muitas ações de prevenção. Muitas ações proativas das quais a gente aborda aquelas pessoas que de fato estão trabalhando próximas da rede elétrica. Mostramos e evidenciamos os riscos aos quais eles são expostos, para garantir que de fato a gente consiga operar, manter a qualidade da energia e o fornecimento, mas sem nenhum acidente com a população. O maior número de mortes está relacionado a construção ou manutenção predial, cabo energizado no solo, furto de condutor, ligação clandestina de energia, incidente com equipamentos e máquinas agrícolas. A COZERN atua também de modo proativo, orientando sobre iniciativas arriscadas e sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Existem normas regulamentadoras que exigem que a prática de algumas atividades sejam feitas com alguns equipamentos de proteção, seja para a altura, seja para o risco de eletricidade. Então, até um pedido que nós fazemos aos autônomos, também às empresas que têm esse tipo de trabalho, que reforcem, exijam que seus colaboradores utilizem os equipamentos de proteção. E, adicionalmente, também temos um trabalho que é importante reforçar, também escolas, escolas, empresas que precisem. Então, estamos aptos a receber convites, levamos nosso pessoal para esses ambientes, para passar esse conhecimento para a população, crianças também para os cuidados internos nas residências. Então, são uma série de ações aí que podem nos procurar, que a gente está tentando contribuir aí com a eliminação desses acidentes com a comunidade. Legenda Adriana Zanotto